Salve galera, muita gente me pergunta do ronco do meu carro e tal, eu decidi fazer um vídeo só sobre isso Não tem nenhum lugar melhor pra fazer um vídeo sobre ronco do que aonde É a coisa mais simples do mundo, eu tenho um ronco que ele não é muito estridente Geralmente quem tira o escape completo e faz um escape só com abafador Geralmente o ronco fica muito alto, pra você viajar fica chato na estrada, fica vibrando, fica com ressonância E meu carro ele é bem legal, ele tem um ronco grossinho, não é nada escandaloso E você nota, você andando normal com o carro, você nota e ao mesmo tempo não enche o saco E como a maioria dos Honda tem uma flange no escapamento original, que é uma ligação por parafuso Você consegue tirar os parafusos e colocar um outro cano reto E é assim que tá o meu carro Vou pisar aqui um pouquinho de segunda Pisando vem Ó, tô em quinta agora, mas se eu não pisar também é de boa E assim que tá, a última flange é só o abafador traseiro E foi isso que eu fiz, tirei esse abafador traseiro e coloquei um cano reto E na verdade não foi nem eu que fiz, eu comprei o carro dessa forma E gostei, então o carro tá assim, nada de segredo Esse vídeo é só pra pessoal poder ouvir um pouco mais o barulho do carro E tirar as dúvidas aí uma vez por todas, o que que tem no carro Que é uma coisa bem simples Fica a dica aí pra quem tem SI Olha aí ó VTEC agora Ó Um Tataco pra segunda Tô só com o áudio da GoPro hoje, mas dá pra ter uma ideia Ó, vamos tentar pegar Trechinho aqui de Tugue mais livre Terceira Segunda Terceira Freio Vamos tataco segunda Terceirinha Segunda Segunda de novo E é isso galera, bem simples Fora isso, o que que eu tenho nesse carro Só um filtro Cayenne Inbox Só isso Cara, é a receita mais simples de todo o universo Qualquer cara que tiver um SI vai ter um SI mais mexido que o meu E eu já expliquei nos outros vídeos Por que que eu não mexo mais nesse carro Primeiro que eu prefiro ter ele original e conseguir Ter a grana pra manter o carro desse jeito Se eu fizer o upgrade eu vou gastar mais Eu vou acabar Por exemplo, se eu fizer um carro mais veloz Você vai ter que frear mais Freando mais você vai ter que fazer mais curva Você vai ter que gastar mais pra acompanhar O rendimento extra do carro E mantendo o carro original Eu vou gastar menos E vou conseguir manter O carro com uma melhor qualidade Eu vou ter mais condições de manter o carro Num nível legal de manutenção Que pra mim já tá no limite do orçamento Entendeu? Então eu consigo curtir o carro Mesmo original Sei que ele viria muito mais Com mais modificações E eu acho que é raro esse meu discurso De não mexer mais Pra mim tá legal Eu gostaria Tenho projetos em mente Se um dia eu conseguir Se entrar mais grana Eu quero fazer outras coisas nesse carro Mas por enquanto é o que tá dando E já tô bem feliz O carro ele é Ele tem um equilíbrio muito legal De todas as partes Tirando freio, né? Freio como vocês sabem É o problema É... Um pouco mais sério do SI Resol o ronquinho Vou pegar aqui Pra conseguir acelerar Terceira Outra coisa também Como meu carro não tem Aquele filtro Externo, né? Que o pessoal chama de short run Que aqui em cima Eu não tenho o barulho do ar Sendo sugado, né? Não tem aquele Barulho a mais Do motor Eu fico só com o ronco Aqui na cabine Quem já andou em SI Com filtro De ar cônico Ou com um CAI, né? Com aquele Filtro de ar Que é mais embaixo Pega o ar mais frio Sabe que o ronco Invade muito mais a cabine E é o ronco do motor Não é o ronco Que vem do escapamento Essa é uma modificação Que eu gostaria de fazer Mas eu acho que Não compensa Pelo custo Verso benefício Sabe? Você Encontra aí os kits Da CAI N Por exemplo De short ram Vendendo E o filtro Ele fica aqui em cima É por isso que você Ouve ele muito bem Porque ele puxa o ar Aqui de cima Como se estivesse Embaixo aqui do painel De instrumentos Só que aqui Ele pega o ar Muito quente Ainda E esse é um dos problemas O ar Vai entrar quente E não vai render muito Vai ter um fluxo maior Mas o ar vai entrar quente A modificação Que seria o ideal Seria jogar Deslocar O filtro pra baixo O CAI Code air intake E jogar ele mais pra baixo Pegando um ar mais frio Só que como esse carro é do dia a dia Minha mulher usa ele também Ele ficaria mais vulnerável Em enchente Em chuva Porque o filtro fica muito embaixo E acho que não compensa Pra eu ganhar lá Um pouquinho Sei lá Dois cavalos Prefiro manter assim como tá Lava o meu filtro A Cayenne aí E não uma quilometragem Ok O filtro é lavável Vai durar pro resto da vida aí Do carro Então é isso aí galera Vídeo rapidinho Curtinho Mas pra quem tinha curiosidade Quem gosta de vídeo Onboard do SE E se inscreva aí no canal Dê um like aí Que sempre ajuda Por favor Não esqueça do seu like Olha um LXS Wanna be SE ali E é isso aí galera Valeu Indo nessa Um abraço Ó galera Bem parcamente aqui Vou mostrar pra vocês Era pra ter um abafador gigantesco Então só tem um cano reto Esse é o segredo Do SE Demorou?